Todos os detalhes para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos sendo acertados, vamos ver então por onde anda a Tocha Olímpica. O revezamento hoje foi feito pelos moradores de seis cidades catarinenses, Biguassu, Balneário Camboriú, Itajaí, Ilhota, Gaspar e Blumenau. Amanhã a Tocha Olímpica será conduzida pelas ruas de Massaranduba, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Joinville, última cidade de Santa Catarina a receber a tocha. Faltam 24 dias para os Jogos Olímpicos e 57 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!